Eu penso que eu tenho fã. Eu preciso fazer uma lista de cursos. 1 kg de pome, 1 kg de pome, 1 botte de radis, 1 litre de lait, 1 botaille de vin, 3 pots de yaourt, 1 tablette de beurre, 1 plaquette de chocolat. 1 plaquette de chocolat, 1 botaille d'huile, 1 baguette, 1 morceau de gâteau, 4 tranches de jambon, 4 tranches de jambon, e, bien sûr, 1 camembert, 1 camembert. Quoi d'autre, quoi d'autre ? On m'a piqué mes raisins ! Des produits ménagers. Un savon de Marseille. Savon de Marseille. Et une éponge. Une éponge. Quoi d'autre, quoi d'autre ? On m'a piqué mes bananes ! Il me faut aussi un paquet de chips. Une boîte de bonbons. Une boîte de bonbons. Estão vendo como eu tinha mesmo que fazer compras ? Je n'ai plus qu'un citron. Agora, pra gente terminar, eu quero fazer uma revisão sobre as quantidades com vocês. Então, a gente pode falar grama, quilo, livre. Quando eu quero falar de peso. Quando eu quero falar de volume, eu vou falar litre, 1 litre, 1 demi-litre. E, em francês, a gente usa muito centilitre. Então, a gente falaria 25 centilitres ao invés de 250 mililitros. Temos também quantidades fechadas, como... Une boîte. Un pot. Un sachet. Un paquet. Une tablette. Une plaquette. São formas de falar uma quantidade fechada em uma embalagem. Então, rememorando. Une boîte. Uma caixa. Un paquet. Un pacote. Un sachet. Como em português, a gente fala un sachet. Une tablette. Un tablette. Une plaquette. Uma placa. Como uma placa de chocolate. A gente fala assim em francês. Une bouteille. Uma garrafa. Un pot. Um pote. Agora, para coisas que se compram por pedaço, eu posso falar un morceau. Um pedaço. Un morceau. Ou ainda, por fatias, eu vou falar une tranche. Une tranche. Seria uma fatia. Eu vou falar para vocês agora 5 coisas que vocês podem comprar. E eu quero que vocês me digam nos comentários qual é o tipo de unidade que eu uso para falar dessa coisa. Lembrando que eu também posso falar 1, 2, 3, 4 quando é um elemento único. Por exemplo, eu diria une mangue, deux mangue, trois mangue, quatre mangue. Então, vamos lá. Poire. Peras. Jambon. Presunto. Huile. Óleo. Riz. Arroz. E yaourt. Iogurte. Escrevam aqui embaixo nos comentários. Esta video a été faite especialmente por mon élève, Amanda Gonçalves. Amanda, eu espero as suas respostas aqui embaixo nos comentários. E agora, como a vida me deixou só essa oportunidade, je vais faire une citronade. Hummm. Burk. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do Eveke Elisat e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti. Allez, venez.